Essa foi uma das edições mais especiais do Coda.br. Não só porque a gente comemorou 10 anos de atuação da OpenAula de Brasil, mas também pelos temas que a gente conseguiu debater e discutir aqui. A gente discutiu o poder dos dados para revelar o invisível. Muitas vezes tem que mostrar que aquele problema é mais abrangente, ou qual é a extensão daquele problema, ou produzir provas. Em todas essas áreas, o jornalismo de dados é fundamental. Ele é muito importante para investigações de direitos humanos. A coleta dos dados nos permite dar um raio-x mais completo do problema. Se uma organização quer combater a violência polícia, uma das perguntas que eles podem perguntar é quanta violência há. Quem é a violência dirigida, onde a violência é a violência? É mais na ano passado ou mais no ano passado? Todos esses são questões estatísticas. E se eles têm a capacidade de trabalhar com assistentes, ou com pessoas de universidades, ou outros experts, para criar um bom estatístico análise do padrão de violência polícia, a advocacia pode ser muito forte. Então, essa é a valor que a estatística tem para grupos que querem combater a violência polícia. É necessário você produzir conhecimento, e esse conhecimento vem através de dados. A gente utiliza muito bases de dados públicas, a gente utiliza dados que vêm das universidades, mas cada vez mais nós estamos percebendo, nós precisamos produzir esses dados. Vem de um país onde a opacidade é uma política de Estado, onde há uns vazios de informação e dados muito importantes, não há cifras oficiales sobre a maioria dos problemas que acontecem. E, porém, há requerido dos periodistas sairmos do periodismo para verlo desde fora e poder encontrar soluções innovadoras e criativas para os vazios que encontramos. E, porém, há um trabalho de fonte de aberto, com hosing, com técnicas, com ferramentas de código aberto, é necessário fazer isso em comunidade. E um reflexo disso é espaços como o CODA, onde se reúnen experts e não somente, digamos, que periodistas ou somente desenvolvidores. É muito emocionante ver todo mundo junto, que fez parte dessa história. É muito emocionante ver as pessoas também descobrindo pela primeira vez o CODA. Eu sou entusiasta do jornalismo de dados, então acompanho o trabalho do CODA já há um tempo. Eu tive a oportunidade de participar do CODA na Amazônia também, foi uma experiência incrível, foi enriquecedor de várias formas, principalmente porque nos dois eventos, ambos os eventos acabavam casando muito com o que eu estava procurando mesmo de conteúdo, o que também traz, na verdade, essa interseccionalidade, que foi muito legal de tratar questões de clima, mas também tratar de questões de inteligência artificial. Então, para mim, foi enriquecedor para caramba. Eu gosto bastante da parte de jornalismo de dados como uma forma de encontrar histórias também. E é muito bom para poder procurar novas formas de fazer narrativa, acho que dos ganhos que a gente tem com um evento como esse. Conhecer um pouco mais também de tecnologia, programação de inteligência artificial e tal, eu acho bem interessante. Cara, a gente fica muito feliz, assim. Eu acho que nesse corre do dia a dia, na construção de matérias, a gente termina uma pauta e vai direto para outra, eu acho que a gente, às vezes, não para para absorver o impacto do nosso trabalho. Os melhores jeitos da gente ter esse reconhecimento, acho que ver o rosto das pessoas, assim, são pessoas que a gente trabalha todos os dias, acho que nesse evento ele traz isso, assim, a gente vê o rosto, botar um rosto, das pessoas que a gente está trocando todos os dias, né? Tchau, 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 tchau.